Hoje o meu telefone Tocou bem cedinho Não me desperta Notei que era inteiro Pois a ligação já vai Assim quando contendou Essa ligação Tô bem sem demorar Tá forte, ex-amor Que há muito tempo Te ainda em volta Ela me falou chorando O meu grande amor Por Deus me ajude Os braços e o canalha Eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração magoado Todo o meu passado Me fez recordar Quando a gente ama A distância encurta E a saudade explode No primeiro voo Para Campo Grande Eu juro, querida Que vou lhe gostar Amém Ela me falou chorando O meu grande amor Por Deus me ajude Dos braços de um canalha Eu perdi a paz E a minha saúde E a minha saúde E o meu coração magoado Todo o meu passado Me fez recordar Quando a gente ama Descansa encurta E a saudade expande No primeiro voo No primeiro voo Para Campo Grande Eu juro, querida Que vou lhe buscar E a saudade E a saudade